É Paulo Pires e a Beste, coração, segura o foguete! Não vem dizer que foi sem querer Que bebeu além da conta a noite toda E acabou perdendo o controle da boca Não, 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 não Que acordou em outra cama sem saber Virou um olho sem sentir prazer Sem sentir prazer Você não vai me convencer Que a culpa foi da bebida Cê nem devia falar A pariga está no seu DNA A pariga está no seu DNA A culpa não foi da bebida Cê nem devia falar A pariga está no seu DNA A pariga está no seu DNA Que acordou em outra cama sem saber Virou um olho sem sentir prazer Sem sentir prazer Você não vai me convencer Que a culpa foi da bebida Cê nem devia falar A pariga está no seu DNA A pariga está no seu DNA A culpa não foi da bebida Cê nem devia falar A pariga está no seu DNA 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 A pariga está no seu DNA